Música No interior do Rio Grande do Sul, um suposto tesouro enterrado em uma fazenda desperta a cobiça de uma cuidadora de uma senhora doente. Isso é contado no filme O Tesouro, que foi gravado em 2017 e tem cerca de 22 minutos de duração. Ele rendeu à atriz Candice Lorenzoni o prêmio Troféu Vento Norte de Melhor Atriz da Mostra Local do Festival Santa Maria Videocinema. Além disso, ela também foi homenageada nesta edição do festival, que aconteceu entre os dias 21 e 25 de novembro de 2018, e teve como lema Atuar e Mudar as Coisas. Então hoje a gente recebe aqui no estúdio o diretor do curta, Luiz Carlos Grassi, e a atriz homenageada, Candice Lorenzoni. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. Candice, conta pra gente como é que foi receber essa homenagem lá no festival. Foi bastante especial, fiquei muito feliz, eu estou no festival, participo desde o primeiro, né, 2002, com cerimonial e sempre envolvida com cinema, e eu tenho um carinho muito grande pelo festival, então ser homenageada foi muito legal, foi muito bom, fiquei muito feliz. E como é que foi o processo de construção da personagem Zefa? Pois é, Zefa, muitas conversas com o diretor, né, isso não tem como não ser assim, porque, bom, está aqui o Graes para dizer, né, o diretor sempre tem alguma coisa já pré-imaginada, que às vezes vem ao encontro também, né, do trabalho do ator, ou não, então isso tem que ir equalizando, né, então a gente foi, foi, se não tem um diálogo sempre muito sincero e com muita abertura, para isso fica um pouco difícil, então foi muito nesse sentido, a gente ensaiou bastante, a gente tinha a questão dos tons, né, os tons, assim, da personagem, uma mulher mais simplória, que tinha uma, ela tem uma reviravolta, né, uma, tipo, uma revelação de um, que brota do desejo dela de ter uma vida melhor, então tinha que aparecer isso e ao mesmo tempo é um curta-metragem, que é um tempo muito pequeno, né, para mostrar grandes coisas, então eu fiquei muito preocupada, a gente ficou muito preocupada em acertar esse tom, principalmente esse tom inicial dela, essa temperatura dela, para que essa reviravolta aparecesse, então com mais força, né, depois. E para que não entregasse também a reviravolta que teria no final, né. E para ti, como é que foi a construção? Como é que tu acompanhou isso? Olha, desculpe, esse curta chegou às minhas mãos através do Beto Oliveira, que ele havia escrito esse curta, esse roteiro, junto com o Sérgio de Brasil e o Álvaro Carvalho, né? Carvalho. E ele tinha esse roteiro já há muito tempo, e ele me passou o roteiro, eu li, gostei da história, e resolvemos produzir, devido à autorização dos autores, né, e passamos para imediatamente o processo de seleção dos atores. A Candice foi a primeira pessoa que veio à cabeça para fazer o papel da Zefa, já acostumada às lidas domésticas, né? Sim, sim, sim. E a Vera Maders, o Paulo Saldanha, enfim, todos os que participaram do filme, o Rogério Lobato, que fez um papel, uma ponta muito interessante no filme. Enfim, foi um trabalho, assim, digamos assim, quase que de criação coletiva. Que eu, como diretor, eu tenho uma ideia, assim, do conjunto do filme, tá? Eu não me preocupo muito, claro que também me preocupo, mas eu procuro deixar, ao menos, que os atores fiquem mais à vontade possível, e que eles façam, deem a sua contribuição na criação dos personagens, e no desenvolvimento da película, enfim. E a localidade da gravação, onde é que foi? A gente gravou, a maior parte dele aqui em Santa Maria, mesmo, com o maior nome daquela localidade ali, não me lembro o nome do lugar ali, é Santa, não é Santa não, não me lembro, ali perto do cemitério Santa Rita, para trás, assim, aquela região lá. e a parte do bolicho, a gente gravou em Boca do Monte, e só. Não, e também na estação experimental lá de Boca do Monte. Foram as últimas gravações. Foram as três locações que a gente trabalhou. E que tamanho era a equipe que vocês tiveram que contar para fazer as gravações, além dos atores? A equipe? É. Olha, a gente trabalhou com pessoas da produção, tinha a Cláudia, tinha a Camila, o Daniel, o próprio Rogério Lobato, que fez uma ponta no filme, mas também ajudou na produção. O Heitor, que fez o som direto, e depois fez a mixagem do som também, criou a trilha sonora. O pessoal da arte, a Isadora. A Isadora, a Estefanelo, e o irmão dela, o Thiago. O Mauro. O Mauro Castanha, que fez a direção de fotografia. Eu acho que só. Não quero estar fazendo injustiça, mas eu não quero. Mas eu acho que... Ah, teve o Matheus, eu acho. O Matheus também, exatamente. Que participou como captação de áudio. É, até um dia que o outro não podia, o Matheus foi substituído. É uma equipe de 10 pessoas, mais ou menos, em torno disso, que é mais ou menos que se trabalha na produção de um curta-metragem aqui em Santa Maria. E para vocês, como é que foi escolher essa equipe? E foi algo natural que aconteceu? Não, foi bem natural mesmo. Na verdade, o núcleo central é o que a gente está mais ou menos acostumado a trabalhar sempre. Já tinha feito um filme onde o Daniel Paen tinha participado. Eu tinha feito a direção de fotografia. Foi um filme do Jaime e filho, Luca. e o Mauro fez a assistência da fotografia comigo, fez câmera também. E o resto foi sendo agregado. O Titio entrou, o Titio está até hoje, nós já fizemos outro filme. E estão preparando mais um também, no qual ele vai ser co-diretor junto comigo. E o Titio é o Paulo Sadanho, o nome dele, para ficar claro. Não é meu tio. Enfim, é mais ou menos natural. O elenco, como eu até disse, a Cândice foi a primeira pessoa que veio à cabeça, porque a gente já participou de produções de teatro juntos, ainda no Grupo Presença, uma série de outras atividades, também culturais. Fomos colegas do pós-graduação de cinema da Unifra. e... A Luísa, acho que veio pelo meu intermédio de fazer... A Luísa foi tu que indicaste ela. A neta da Marculina. A Vera foi uma opção pessoal minha, a Vera Maders. Paulo Saldanha também foi um convite meu. Rogério Lobato também. Pessoas que você já trabalha. Exatamente. De longa data. De longa data. E quanto tempo demorou assim para gravar? Eu acho que demorou, do que, três semanas mais ou menos. Três, quatro semanas, no máximo. Eu acho que ia dizer mesmo... Mas foi intenso, então, o ritmo da gravação. É que a gente trabalhava mais em finais de semana. Porque durante a semana, o pessoal tem outras atividades, nós somos amadores, não se lembra, não se esquece disso. Então, a gente tem que aproveitar o tempo disponível de cada um. Sim, as externas à noite, as gravações à noite, também tiveram que ter isso. Essas foram dias de semana. Mas, basicamente, foi... Eu acho que três, quatro, no máximo, cinco semanas. Mais um pouquinho. E quanto aos detalhes, assim, de ambientação e tudo mais, vocês tentaram trazer um estilo mais antigo, assim, né, para o filme. É, ele é mais ou menos, ele é atemporal, né? Não se fixa numa data, num período, assim, mas passa a ideia de que talvez sejam... Eu digo pelas vestimentas. Alguns anos atrás. Por ter a vela ali. É, mas é interior, né? É bem interior, não é? Talvez... Lá já tinha luz elétrica, mas é... É interior. É um pouco daquela mentalidade que talvez já não exista mais, mesmo no interior. Mas, é... Não teve essa preocupação com a época, com o tempo, assim. Foi mais com a ambientação. Exatamente. Foi... Seria uma fazenda, né? E, ah, tinha uma coisa muito interessante nessa fazenda. Tinha que ter um piano. Né? O piano era a parte fundamental do filme. Era o requisito. É. Sem o piano não existiria o filme. Sim. E tivemos sorte... Já tinha até conseguido um piano para transportar para algum lugar que a gente não sabia ainda. E tivemos sorte achar a casa que pertence ao Eloy Sacol em São José, é o nome da localidade onde a gente filmou. É um bairro aqui de Santa Maria. E lá ele tinha um piano também. Então, a gente filmou todas as cenas internas da fazenda e algumas externas também. Filmou todas ali. Aproveitando que já tinha o piano também. Na cena, quando eu acho o tesouro, é lá também. Também. Na própria casa. Ah, sim. Que foi filmada à noite, né? Aham. Isso. Sim, tiveram algumas. E como é que foi o processo de adaptação desse roteiro? Ele mudou muito durante o filme? Durante a produção? Não. Muito pouca coisa. A partir do roteiro inicial, ainda do Beto e do Sérgio, o argumento do Sérgio, o roteiro do Beto e do Álvaro, muito pouca coisa mudou. E durante a gravação, daquela previsão do roteiro, da decupagem do roteiro, alguma coisa foi adaptada, assim, em vez de fazer em dois planos, foi feito num plano só, ou três planos num só, alguma coisa assim. Ou uma coisa que era prevista num plano, a gente dividiu em dois. Essas escolhas mais técnicas, então, foram mudando ao longo do tempo. Mas pouca coisa. Não muitas. E a questão da trilha sonora, foi escolhida, o piano foi escolhido para dar um ar mais triste, melancólico? Pois é, a gente precisava de uma música que tivesse direitos autorais livres. Então, optamos por uma música clássica, do Debussy, que a professora Vera Soares interpretou para nós, a gente gravou. A Vera Maders, que é a atriz, ela sabe tocar piano, mas ela não toca no momento, até porque o piano estava completamente desafinado. Então, o som que se ouve é da professora Vera Soares, e essa é a trilha durante o filme. No início do filme, no final, tem uma trilha de ambientação, que é para mostrar que é no interior do estado, tem as imagens de campo, de gado, de coisa assim, que ali toca uma trilha feita pelo... Como é o nome dele? Acabamos de falar o nome dele. O Heitor? O Heitor. O Heitor Gonçalves, que é um cara, um jovem, um roqueiro, mas eu pedi para ele, eu quero que tu faça uma trilha, não que seja a Galdéria, mas que seja a Galdériaada. E ele fez, ficou legalzinho, bem interessante. Que bacana. Ah, tem uma atriz também no início do filme que a gente não citou, que é a Valentina, minha filha. Ah, verdade, verdade, é. A Valentina, claro. É que é filha. Não, não é minha filha. Não, é filha no filme. Ela é filha de um teatreiro, de um ator aqui da cidade. Ah, o Jader. É, filho do Jader e da Jana. É isso. E aí eu convidei ela pela idade também, né? Exato. de quem é uma criança que pode, tipo assim, se prestar, né? Porque a gente viu o dia inteiro. Tem que ser filho de um ator também, né? Pode se prestar para ficar, né? Que tem, demanda um tempo, não tem como dizer, vai ser rapidinho. E crianças, às vezes, não param. Ela foi super, até a Jana também faz uma participação, ela fica de costas como se fosse a minha mãe. E foi super, a cena foi rápida de gravar, ela foi... Fez direitinho. Fez muito, foi muito legal, sim, a participação dela. Então tá, a gente vai para o intervalo rapidinho, e daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre o Curta ou Tesouro e vamos assistir também. Até já. Estamos de volta com o Curta na TV aqui na TV Câmara. Hoje estamos recebendo o diretor e a atriz do Curta ou Tesouro, Luiz Carlos Grassi e a Cândice Lorenzoni. Então vamos continuar nosso bate-papo aqui. Comentem um pouco sobre as produções de vocês, a que pé andam, quais os planos para esse ano. Nós dois participamos juntos agora de um trabalho que foi o trabalho mais estranho que eu fiz e tenho certeza que o da Cândice também, mas cujo resultado foi sensacional. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp do Maurício Canterli, que foi um dos vencedores do festival no ano passado aqui em Santa Maria, dizendo que em duas ou três linhas o que era o filme e que ele queria dividir a direção comigo e que ele tinha pensado na Cândice para fazer a personagem, que era uma personagem única no filme. E que eu fizesse contato com ela, que eu arrumasse o local para filmar e fizesse toda a infraestrutura. Ela entrasse com equipamento e tudo mais. Aí tá, falei com a Cândice, mandei aquela mensagem para ela, ela achou interessante e aí fala tu agora um pouco também como é que foi. Isso assim, na quinta para rodar no sábado. Exato. É, exatamente. Meu Deus. E deu certo? Já tem que arranjar não sei o que, já tem que arranjar não sei o que, porque é uma mulher que tá em coma, Perdeu, é, tá inconsciente, ela se acorda. Tá inconsciente, dá a entender pelo, aparece um pedaço assim, tô com uma vental de hospital e ela não sabe onde ela tá e as pessoas que estão em volta dela falam inglês e aí ela quer saber onde é que ela tá, o que que aconteceu e chamam uma pessoa que ainda fala português e então essa mulher descobre que está em outro tempo que já se passaram quantos anos? Quase 100 anos, né? Ou mais de 100 anos. Cara, é uma loucura. 2300 e pouco, é? E no final, aí tem coisas que não existem mais, a floresta amazônica, ele pergunta pra ela, é verdade que existiu no Brasil uma floresta amazônica? que ela disse sim, existe o floresta amazônica. Houve uma guerra, na verdade, nesse meio tempo aí, uma guerra mundial que destruiu praticamente 3 quartos da humanidade. Um micro roteiro. E aí ninguém mais fala português, enfim, só tem essa pessoa que fala português e aí eu acho que o ápice é a última pergunta desse enfermeiro, então eles não aparecem, só as vozes, a câmera em mim o tempo inteiro, perguntando, se é verdade que no início dos anos 2000, aconteceu uma tragédia em Santa Maria. E aí acaba o filme. Meu Deus. É, que foi pro, quando fez agora aniversário do incêndio da quimbra. E o filme foi lançado no YouTube exatamente no dia 27 de janeiro. Então, bem recente ainda. Agora, agora, tá quentinho ainda. E eu como não tenho mais Facebook, era muito engraçado, porque daí o Grás ficava me mandando a repercussão. Ah, sim. E deu bastante? Foi muito legal. E foi muito legal, foi a coisa mais inusitada, eu acho que eu fiz assim, porque eu já fiz um outro processo de sentar com um amigo que é diretor e que é ator também, que é o Leonardo Ruat, e a gente bolar um curta em cima de um conto. E assim, ó, no outro dia vamos gravar, mas foi um curta que demorou horas pra ser uma... E esse não, esse foi a coisa mais rápida. Eu cheguei, botei o avental, tinha os meninos ali, ele, o Maurício conversou com a gente, conversaram com a gente, ele disse mais ou menos o que ele queria, disse, mais ou menos não, disse o que ele queria. E aí, ficamos o Tiago, Tiago Telles faz um enfermeiro que fala um pouco inglês, um pouco português. Ficamos eu e o Tiago ensaiando e ao mesmo tempo tem uma pressão, né, porque, disse, cara, como é que eu vou fazer esse negócio, entendeu? Porque daí, qualquer coisa pode ser muito, uma câmera praticamente fechada. A câmera não se mexe. A câmera não se mexe. Parada e um pano, mais ou menos, da altura. Neto, te despre de todas as vaidades porque eu não estava com maquiagem, não estava com nada, o cabelo desse tamanho, uma criatura, né, não pode acordar com um delineador, saindo do coma, né? E aí, então, cara, eu acho que tem coisa que a gente só pode fazer lá pelas tantas na vida, não tem condições de fazer antes, né? E eu disse, não, eu achei super bacana a ideia e aí a gente fez e foi. E eu achei muito legal que foi em uma hora e meia a gente rodou. Nossa. foi o maior que tamanho que ele é. Cinco minutos e não tem montagem. A única montagem que tem é para colocar os créditos iniciais e os créditos finais. E a trilha que ele colocou, tem uma trilha, né? Que eu não me lembro agora quem fez. A trilha foi o... Ai, eu não me lembro o nome do meu nome. Lá da universidade, ele trabalha no estúdio 21, com o nome dele, o... Não vou me lembrar. Ele falou o nome, mas eu não lembro. É, isso foi dia 26 de janeiro, nós gravamos. Um outro dia, né? 27 de janeiro. E vocês pretendem continuar, então, sempre produzindo? Ah, eu... Não, lógico que sim. É um hobby para vocês ou virou profissão? Para mim é. Para a Cândida, você não sei. Não, para mim é... É o meu... É o ganha-pão. É o meu... Não ganha-pão. Eu acho que é o meu... Eu não vivo disso, literalmente, né? Mas... Mas é a profissão que eu escolhi. É o pão da tua vida. Exatamente. É o meu... Não é ganha-pão, mas é o pão... Me fugiu a palavra. Meu combustível. Não, é a mesma coisa para mim também, né? É que te mantém ativo. É. Exatamente. A Cândida é professora da universidade, eu sou professora aposentada da universidade, então, a gente não tem essa necessidade imediata, financeira, que nos permite esse luxo de fazer aquilo que a gente gosta, realmente. Pode ter certeza que em breve, não nesse próximo filme que eu vou fazer agora, mas em breve em outros filmes a Cândida vai estar presente também. Ainda viremos falar de vocês. Se não, na frente das câmeras, pode ser até atrás das câmeras também. Ou trabalhando com o elenco, que é uma vez que eu faço, que eu já fiz. Sim, legal. E como é que é o festival? Como é que é o cenário do documentário, do curta, do audiovisual em si aqui em Santa Maria? Como é que está isso? E como é que é ter um festival que acontece aqui? Na verdade, Santa Maria tem um monte de festivais que não são muito divulgados. O mais conhecido é o Santa Maria Video Cinema, SMVC, mas tem o Festival Estudantil, o CINEST, e agora tem o festival que a universidade organizou, que é a equipe do futuro curso de cinema que a Universidade Federal vai ter em breve. Não sei precisar o ano que vai começar, mas vai ter um curso de cinema no Mundo Federal. E organizaram o ano passado a simetria no Mundo Festival, é um festival universitário que abrangeu os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esse ano, a segunda edição do festival vai acontecer em Florianópolis, mas sempre organizado pelo grupo aqui de Santa Maria, aí dessa vez junto com o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina. e tem mais ainda um ou outro festival menor um pouco que eu agora não me lembro. Mas eu acho que o festival é super importante para a cidade porque Santa Maria, sabe quantos filmes tinha escrito esse ano no festival SMVC? Quantos? 27. Nenhuma cidade do estado tem, com exceção de Porto Alegre, obviamente, tem 27 filmes para mostrar no festival. claro que nem todos foram selecionados, tinha que selecionar alguns, senão não terminava nunca o festival. Mas 27 filmes, a produção que se tem aqui é quase em torno de 20 filmes por ano, filmes que se faz na Universidade Federal, na Unifra e as produções por fora. Tinha agora, tem um outro festival que eu fui júri agora esse ano, final de 2018, que é o festival do Bilac. Ah, tem do Bilac. E tem aquele da Prefeitura também, da Educação Fiscal também, que é um festival bem interessante. E tinha um filme do Bilac que concorreu no SMVC. Então tem uma produção em Santa Maria muito interessante. E os festivais, querendo ou não, acabam fazendo a cena acontecer mais, e girar mais. Sim, movimento, sim. E as pessoas que estão envolvidas nisso, que têm essa coceira pelo cinema, pelas artes, enfim, pela cultura da cidade, a gente termina um e já está pensando no próximo. Eu mesmo já estou com outro já engatilhado, já está com o roteiro pronto, estão definindo as últimas coisas e eu acho que em máximo 10 dias a gente começa a rodar. É quase um vício. Não tem nome ainda o filme. Por enquanto, a gente está chamando ele de O Velho. mas não sei se vai ser esse o nome no final, que é a história de dois velhos que se encontram em um bar. É interessante, uma abordagem bem diferente. Roteiro do Paulo, do Paulo, do Paulo, Saldanha? Paulo Saldanha, Titio, que vai co-dirigir o filme junto comigo. Então, para a gente fechar, eu quero que vocês comentem os principais desafios que foi para gravar o Tesouro e que a gente logo vai assistir. Como é que é? Os principais desafios para gravar o Tesouro. Para mim, foi fazer a cena que ela acha o Tesouro. Por quê? Por isso? Porque é uma cena que exigiu uma mudança de estado emocional e fazer isso no cinema é muito diferente de fazer isso no teatro. Então, para mim, esse foi um desafio e é uma coisa que, por mais que tivesse a direção, é tu que tem que produzir. Não tem, entendeu? Não tem que fazer. É um tipo de pressão muito diferente do teatro, porque tu vê aquelas dez pessoas na tua volta, todo mundo para falar tipo assim, só falta você funcionar. É quase isso, entendeu? Então, a pressão é diferente. E tem outra coisa que é a característica do cinema também, que é o grande desafio do ator, porque no teatro, por exemplo, tu representa a cena inteira, a peça inteira. Sim. No cinema, não, tem o corte, corta. Aí ela tem que manter aquele clima, vai lá para fora, fica lá concentrada, mantém. E para essa cena foi muito, eu imagino que tinha sido muito difícil. Foi bastante desgastante. Porque as pessoas conversam, tentavam conversar com a Candice, a gente tentava afastar as pessoas, mas vinha dizer piada, dizer brincadeira, quando pudesse se concentrar sem querer, não era feito por maldade, mas é muito difícil e a cena foi maravilhosa. E ao mesmo tempo tu fica naquela amizade das pessoas, é isso, as pessoas estão me esperando, eu preciso agora dar um resultado, eu preciso agora que isso tenha resultado. Não era que eu... Tinha assim, eu vou ali, não, não tem, é ali agora, é aqui agora e acabou. Na verdade, o ponto de virada do filme, onde tudo começa é no momento que ela levanta da cama, fica sentada, quando já tinha tomado conhecimento que existia um tesouro enterrado, e toma a decisão que ela ia... Bota a medalhinha na boca, olha a fotografia da filha, e levanta e sai. E aí ia tu passar isso e que às vezes o ator também não consegue dar conta, enfim, de que é uma vida quase que passa aí, é toda a expectativa dela que tem uma filha para criar, que achou que tinha muito dinheiro ali e que isso tudo a casa cai na cabeça dela na hora e não é nada daquilo. Não vai contar spoilers. É uma frustração que daí ela acha, o que ela acha mesmo, Gracie? Não vou dizer... Não contem. Não contem. Não vou dizer o que ela acha. Daqui a pouquinho o telespectador vai saber. Exato. Aguarda só um pouquinho que vocês já vão ver. Então, gente, muito obrigada, parabéns pela produção, continuem produzindo, quero ver vocês aqui de novo. Obrigada pelo convite para vir aqui. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigada. Esse foi o Luiz Carlos Grassi e a Candice Lorenzoni que fizeram o filme O Tesouro que a gente vai assistir agora. O Tesouro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado a dona Marculina, é a senhora? E eu tenho cara de quem precisa de cuidados? Não só eu não, Marculina é minha tia. Meu nome é Joana. Desculpa, dona Joana, que a senhora veio me receber. Entra, vem conhecer a sua nova casa. Tu já cuidou de louco, Zé, Fale? Tô? Não, eu já cuidei de doente. E paciência? Tu tem paciência? Ah, tenho sim. Eu sou bem calma. Ninguém me tira do sério. Tu é casada? Tem família? Não sou casada, não. Eu tenho uma filha que ficou com minha mãe. E onde é que anda o pai dessa criança? Eu não sei. Eu nunca mais vi aqui do teste. Sei. Bom, o serviço aqui é bem simples. A tia passa o dia inteiro no piano. Só tem que manter a casa arrumada, fazer comida, lavar roupa. A tia não bate bem, mas ela faz tudo sozinha. Só tem que dar uma olhada de longe, porque ela não gosta de muita companhia, tá? Sim, senhora. Então vamos aqui. Bom, os mantimentos ficam todos aqui. Se faltar alguma coisa é só tu ir no bolicho, fica uns 500 metros daqui na estrada que vai pra cidade. Anota lá na conta. A cada 10 dias eu venho, trago rancho, dou uma olhada. Ok? Sim, senhora. Também. Mais uma coisa, Zéfa. Não dá bola com as conversas de tesouro que a tia fala que é pura bobagem da loucura da cabeça dela. A última amiga que trabalhou aqui ficou muito impressionada. Acredita que ela saiu fazendo buraco no meio do campo, procurando o tal do tesouro? Vai ficando louca já. Tive que mandar embora. A senhora não precisa se preocupar, que eu vou fazer tudo direitinho. Então vamos lá que eu vou te apresentar, tia. Outra louca pra cuidar de mim? Tia, essa aqui é a Zéfa. Ela veio pra te fazer companhia. É uma ótima pessoa. Garanto que ela também quer o meu tesouro. Todas querem. Ninguém quer o teu tesouro, tia. A Zéfa só veio te fazer companhia. Tudo bem, dona Marculina? Vou ficar de olho em ti, guria. Tchau. Tô indo lá. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meu pai ficou surdo, mas eu ouço muito bem. Dona Marculina, a senhora sabe onde é que está o açúcar? Eu acho que a dona Joana esqueceu, não encontrei. A senhora sabe se tem? Dona Marculina, o açúcar? Eu vou até o bolicho buscar o açúcar, eu não demoro. Posso ir? Eu vou até o bolicho buscar o açúcar. Bom dia. Bom dia. Eu trabalho para a dona Marculina, vim comprar um pacote de açúcar. A dona Joana falou que dava para anotar na conta. Tu é a nova empregada da Marculina? Uhum. Vem atrás de tesouro também? Não, eu não sei nada de tesouro, não. Como é teu nome, moça? É Zéfa. Sabe, Zéfa, tu me parece uma menina muito esperta. Com a tua esperteza e a minha pá, nós podemos ficar muito ricos. Sabia? Existe um tesouro lá na fazenda que se tu me ajudar a encontrar, a gente divide meio a meio. A dona Joana falou que esse negócio de tesouro é coisa da cabeça da dona Marculina que não existe. Existe sim, Zéfa. E não é só a conversa da Marculina. Quem me contou foi um preto velho que trabalhava com o João, o pai dela, e que viu a Marculina saindo de casa com um baú quando ele ficou louco. Louco. O João acordou, surdo, que nem uma porta. Aí endoidou. Obrigou a menina a parar de tocar piano, jogou todas as partituras que ela tocava no fogo e nunca mais convidou ninguém pra ir na fazenda. Aquilo lá ficou um silêncio que dava dó. E o João passou a beber muito. Vivia cheio de cachaça. A menina, de certo com medo que o pai botasse tudo fora, enterrou um baú. Um baú com moedas de ouro e prata. O João continuou a enlouquecer até que um dia deu cabo da própria vida, se enforcou. A Marculina nunca disse onde estava o tesouro e nem foi procurar. Agora que tu está trabalhando com ela, ela pode te dizer alguma coisa ou tu escutar alguma coisa. Fique esperta. Esses tesouros geralmente estão ao pé de uma grande árvore que é pra pessoa saber onde é que está. O problema é que lá a árvore é o que não falta. Eu mesmo já cavei no pé de umas 30. Se você descobrir qualquer coisa, Zefa, vem correndo me avisar que eu vou lá, desenterro e a gente divide. Eu preciso ir. A dona Marculina deve estar precisando de mim. Muito obrigada. Bom dia. Não esquece, Zefa. Qualquer coisa me avisa. Esse tesouro me pertence por direito. O meu pai teve que entregar as nossas terras por João, o pai da Marculina, para pagar algumas dívidas de um negócio mal feito. Dona Marculina? Dona Marculina? Dona Marculina? Dona Marculina? Dona Marculina? Dona Marculina? Vamos lá, vamos lá. Esses tesouros geralmente ficam ao pé de uma grande árvore, que é para a pessoa saber onde é que está. Vamos lá. 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 Não! Dora Marculina! Dora Marculina! Dora Marculina! O que é isso? 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 O que é isso?